Alô senhor, simplesmente romântico Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos, esqueço o juramento Não te ligar outra vez, não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você, a boca até secou E o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar, correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me enfeitiçou Alain senhor, simplesmente romântico Pra variar eu pensando em você A saudade incomoda e eu só quero te esquecer Como te tiro da minha vida Como te apago da minha vida Já virou rotina esse meu sofrimento Lembrando dos momentos, esqueço o juramento Não te ligar outra vez Não te ligar outra vez Aí vem sua ligação, fora de hora Estou sem reação aqui até agora Quando vi que era você A boca até secou e o coração apertou E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor E você ativou o modo recaída Pra eu querer voltar Correndo pra sua vida Tô com saudade de você, amor Tô com saudade de você, amor Como você me enfeitiçou